Pois é, pessoal. Bom domingo para vocês. Estou aqui no Oxigênio. Queria só dar um recado, aproveitando a história anterior da Leandrinha Duarte, que enquanto os grupos, organizações, instituições ou o que quer que seja, o Diabo 4, que falam que são inclusivos, que falam que prezam pela diversidade, e eu trabalhei com alguns ano passado, fui colaborando com vídeos e coisas assim, quem sabe, sabe de quem eu estou falando, e que em momento algum falam sobre a questão de pessoas com deficiência, e quando eu trabalhei lá, não respeitaram os meus limites, não respeitaram a minha diversidade, a minha capacidade divergente de autista e simplesmente não sabem tratar as pessoas com respeito. Então, não adianta, para causar, para lacrar, mirar na negritude e na comunidade LGBTQIA+, e simplesmente ignorar as pessoas com deficiência. Ignorar até mesmo outros grupos vulneráveis, como os indígenas, como tantos outros na nossa sociedade. Então, é diversidade ou é diversidade ou não é, tá bem? Ignorar e também não saber trabalhar com pessoas divergentes, pessoas que funcionam de forma diferente, é capacitismo, é preconceito, é amostra de que a diversidade pregada por esses grupos é uma balela, é mais do mesmo, não é fundamentalista, mas é progressista, preconceituoso.